Bom, a gente vai agora para o presídio, o conjunto penal aqui de Teixeira de Freitas, ver as atividades desenvolvidas lá com as detentas, em comemoração aí ao Dia Internacional das Mulheres. Para as internas do conjunto penal das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado com aulas de dança e elas ainda receberam tratamento de pele, maquiagem, tudo que a vaidade feminina tem direito. De acordo com a coordenadora do evento, Marluce de Alípio, um dia de lazer fundamental para a vida em sociedade. Todas as mulheres é importante o Dia Internacional da Mulher. E como elas são muito vaidosas, como toda mulher é, nós pensamos em promover então um dia diferente, um dia de beleza, com atividades que fossem prazerosas e que pudesse ser uma maior adesão das meninas. Aí então nós convidamos todas para poder estar aqui hoje, convidamos também alguns parceiros, algumas instituições, né, para poder promover um dia de beleza mesmo, com os alunos de um curso de estética, de uma faculdade privada, onde está sendo ofertado durante todo o dia maquiagem, sobrancelha, limpeza de pele, spa de pés e mãos, cabelo. Para Carliane, hoje foi um alívio, depois de três meses em reclusão. Estou adorando o dia de hoje, nesse Dia das Mulheres, para a gente foi uma grande honra deles ter feito isso, foi maravilhoso, né, porque desde o tempo que eu estou aqui nunca aconteceu isso, mas eles tiveram o melhor prazer de fazer isso com a gente. A atividade reuniu 84 mulheres do regime fechado e 12 do regime semiaberto. Atividade que mudou a realidade dessas mulheres, pelo menos no dia de hoje. Elisamar aproveita todas as oportunidades que o sistema oferece, de trabalho, cursos e lazer. Ela diz que quando sair daqui, quer voltar para a vida em sociedade fazendo o possível para somar. Você está mudando de vida? De vida, eu quero ter uma oportunidade depois que eu sair daqui. E está aproveitando as oportunidades aqui dentro? Todas as oportunidades, não estou deixando nada passar. Nós já ganhamos remissão nas escolas, nos cursos. Então é um meio de nós se restabelecer aquilo que nós fizemos de errado com a sociedade, porque nós estamos pagando de uma forma justa. Como tantas entre elas, mulheres como Sandra de Souza, que cumpre pena há cinco meses. Ela diz que estar aqui é difícil e que são momentos como este que revigoram as forças para ela continuar a cumprir a pena. Sente muita saudade da família. Nossa, é demais. Eu entro em desespero, eu choro. Às vezes eu penso que eu vou endoidar, penso que eu não vou sair daqui nunca. Minha esperança é que eu não vou sair daqui nunca. Mas um dia Deus me tira daqui. Mas você... São dias como esse que faz com que esses dias de desespero fiquem melhor? Com certeza. É verdade. Daqui pra frente, entendeu, eu bater o joelho no chão, orar e me sentir muito bem. Pensar no futuro, sair daqui com a cabeça erguida, não pensar em vício, me enrobar, em traficar. Eu penso em sair, estudar, um bom emprego, uma pessoa que me ajude. Entendeu? É o que eu penso.